Meu nome é Bernadette, tenho 34 anos, moro no Espírito Santo. Quando eu encontrei o canal, eu tinha acabado de passar por uma decepção amorosa. Eu estava no YouTube procurando algo que me fizesse chorar. Mas aparecia para mim o vídeo da transformação do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Eu não queria ver. Eu queria ver o que eu queria ver. Eu queria ver algo que me fizesse mal, que me colocasse mais para baixo. Mas o Espírito Santo queria me mostrar algo que eu precisasse ver. E quando eu encontrei o vídeo que me fizesse sofrer mais ainda, Eu abri, e para minha surpresa o que abriu foi o vídeo da transformação, no qual o Espírito Santo queria que eu visse. E ali naquele vídeo estava praticamente a minha história. Algo que eu realmente precisava enxergar com os meus próprios olhos. Falava um pouco do que é metamorfose. Eu fui casada há 12 anos. Eu sofri no meu casamento. Coisas que são inexplicáveis agora. E passei por um deserto. Sou divorciada há 3 anos. E nesse vídeo da transformação, ele me deixou impactada. As palavras do Vinícius me chamaram muito a atenção. E abriram em mim a chave para buscar mais por Deus. Me fizeram enxergar a nova aliança. A obra consumada da cruz mudou a minha vida. Me fez ver uma nova pessoa em mim. Me fez renovar. Eu me sinto uma nova pessoa. Eu já fui uma pessoa que tinha uma maldade, mas uma maldade por inocência. Agia sem pensar. Era compulsiva. Era uma pessoa que... Que tinha uma ignorância mais pela convivência da pessoa no qual eu convivia. E hoje eu não sou mais assim. Hoje eu sou luz. Hoje eu sou paz. Hoje eu sou amor. E quero cada dia mais ser usada por Cristo Jesus. Eu busco as respostas na Bíblia e deixo pra vocês, irmãos. Busquem a palavra de Deus. Busquem Deus. Busquem na nova aliança. Ouçam os vídeos do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e aprendam cada dia a mais. E eu estou nessa fase da transformação. Eu estou aprendendo a cada dia a mais. Não deixem de aprender.